Olá, pessoal, esse é mais um Fala Carlão, e você já sabe, o Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E agora na prateleira de cima do agronegócio pelo mundo também. Esse programa a gente está gravando aqui em Málaga, na Espanha, onde a gente veio fazer a cobertura aqui da inauguração de uma nova planta da companhia aqui no sul da Espanha. Vocês estão acompanhando todo esse trabalho. Agora, gente, é hora de falar com o Fernando Fernandes, que é o caboclo, o country manager, que equivale a ser o presidente, o homem que carrega todo o piano lá da DVA no Brasil. O Fernandinho, como o Pelissé me ensinou, o Carlão, o Pelissé mandou uma mensagem para mim dizendo, Carlão, o Fernandinho pensa num cara top de linha. O Pelissé, eu quero dizer para você que eu já constatei isso na prática, viu? Ele é um caboclo, pensa, coração, prateleira de cima. Fernandinho, obrigado pela sua presença aqui, viu? Ô, Carlão, bom dia. Obrigado a eu por participar do nosso evento aqui em Málaga. Estou muito contente de você interromper as tuas férias com a tua esposa. Bem-vindo à nossa casa e muito prazer te receber aqui conosco. Espero de ter mais vezes na DVA Brasil também. Pois é, vamos ficar mais juntos. Agora que a gente já aprendeu o caminho, eu falo assim, a gente aprende o endereço, aí fica mais fácil, a vida fica muito melhor. Fernandinho, eu já falei aqui, você é o homem da DVA do Brasil, já te apresentei aqui. Mas antes da gente falar de negócio, de business, vamos falar um pouquinho de vida. Porque eu gosto muito de situar quem é o meu entrevistado, como é que é a experiência de vida dele. E esse caboclo aqui é mineiro, lá de Tupaciguara, mas parece que foi criado em São Paulo. Conta um pouquinho da sua história aí. Ô, Carlão, obrigado, viu? Bom, eu nasci em Tupaciguara. Pode chegar mais perto. Eu nasci em Minas, Tupaciguarense, realmente. Criado em São Paulo, onde aprendi a viver como a vida é. Me formei em São Paulo, casei em São Paulo, depois mudei para Sorocaba. Eu estou no mercado agro há mais de 40 anos. Meu primeiro emprego foi em agronegócio. Não sou agrônomo. Nós temos uma coisa em comum. A gente nunca, eu falo assim, a gente nunca fez nada fora do agro. Então, a gente tem um negócio bastante em comum, né? Bastante. A gente gosta muito do agronegócio. Não somos agrônomos, mas somos de coração agrônomos. Pois é. Além de tudo, ele falou que morou um tempo em Sorocaba. Sorocaba, vocês sabem, fica ali na Grande Porengaba. De Porengaba em Sorocaba é uma hora, viu? É um pulinho, rapidinho. Escuta, você é formado em administração de empresa, mas que começou a trabalhar cedo no agro. Como é que... Você começou a trabalhar onde? Como é que foi a história? A primeira companhia foi a Companhia Brasileira Nacional. Era a Fersol, situada em Mairim, próximo de Sorocaba. Fiquei por lá por um bom tempo. A gente aprendi muito com a companhia. Fiz muitos amigos da companhia. E onde todo o meu background foi em empresa nacional, trabalhando na parte de administrativa, compras, mas sempre ligado à parte de negócios agro. Sim, entendi. E durante a minha estada em Sorocaba, fiquei lá por 10 anos. Quando saí da Fersol, em 2004, fomos convidados a iniciar a companhia nova, a DVA no Brasil. Porque a DVA como trader não tinha acesso ao mercado local. Aí eu, o Carlão, o Pelissé e algumas pessoas mais nos formamos, a convite do Matias, iniciando no Brasil a DVA Água do Brasil. Quer dizer, você participou do alicerce desse negócio lá? Nossa história com a DVA vem muito antes, porque já em 1900 e pouquinho, já tínhamos alguns negócios com a DVA Alemanha. E quando a gente começou a crescer no Brasil, a DVA falou, vamos começar um negócio nosso no Brasil e fomos convidados a montar a DVA do Brasil. Aí eu fiquei em Sorocaba por alguns anos, mudei para Campinas, e onde eu fiz uma nova família, uma nova esposa. Hoje tenho dois filhos. Pois é, tá vendo aqui, ele tem uma foto lá no WhatsApp dele, no perfil do WhatsApp. Eu peguei e falei, escuta, quem é esse povo aqui? Então, ele tá lá, a família dele, tá lá o filho, um filho de trinta e poucos anos, trinta e dois, não é isso? Trinta e dois anos. Como é que chama o filho? Fernando Henrique. Fernando Henrique, um abraço para você. E quem mais que tá na foto lá? Hoje tá a minha esposa. Como é que chama? Flávia Donzelli, que também é de Tuverava, próximo de Minas Gerais. E tá também a minha filha, que tem dois aninhos de idade, a Maria Clara, que hoje é o amor de nossa família. Eu, meu filho e minha esposa amamos de coração. Pois é, até eu que já vi a foto dela, você pode falar pra ela que eu amo ela também. Linda a fotografia. Muito obrigado. Dei uma família muito linda, família que me dá força, me dá segurança de poder continuar. Então, minha trajetória foi muito família, muito trabalho. Eu tive uma vida muito longa na Fersol e na DVA mais longa ainda. Então, é uma companhia que hoje nos dá a garantia de que vai ser uma companhia que vai nos dar muita sustentabilidade para o negócio. Então, depois de alguns anos de DVA Brasil, nós saímos do mercado, por algum tempo e regressamos de novo em 2017 com a nova DVA Brasil. Maravilha. Essa nova DVA é que a gente tá mostrando pra vocês aí, já falando com o João aqui, já deu um panorama. Essa fábrica que a gente veio fazer essa visita aqui vai contribuir muito com o negócio de vocês lá no Brasil, né, Pedro? Já contribui hoje, né, porque hoje a DVA, quando regressou ao mercado brasileiro, a nossa ideia é voltar com o crop protection, mas olhando sempre produtos inovadores, produtos novos. E a linha nutrição que nós já temos hoje no Brasil, temos hoje um portfólio que já vem da Espanha, fabricado na Espanha, no Brasil, que já ajuda muitos produtores brasileiros. Hoje temos uma linha muito especial e essa linha vai ser feita por nós aqui na Espanha, com toda a nossa qualidade de uma companhia séria e a nossa ideia é que essa qualidade de produtos vá ao Brasil e possa ajudar muitos países, não só o Brasil, eu tô lá na América Latina, que somos os maiores provedores mundiais de alimento para o mundo, então a nossa companhia tem como objetivo fortalecer os produtores brasileiros e também os produtores de todo o mundo, porque não é só o Brasil que produz esse alimento, é muitos países que produzem. Então, nós aqui na Espanha, DVA e Béria, a ideia é que a gente possa produzir produtos para que outros produtores mundiais façam bons produtos, produtos com menos química, porque a nossa é muito preocupante. Produtos mais sustentáveis. Mais sustentáveis e mais baratos. Você sabe que eu falei ontem com o Matias e eu apertei ele lá no final da entrevista e ele falou, é possível que saia uma... Eu ouvi falar que tem uma ideia de fazer uma fábrica nova no Brasil também, como é que é isso? Sim, é uma fábrica que está com planos de... Quando a DVA voltou ao Brasil em 2017, já tivemos como objetivo ter no Brasil uma fábrica, porque o Brasil hoje é o país que mais consome e mais produz alimentos. Então, não faz muito sentido não ter um negócio nosso no Brasil. Isso aconteceu em 2004, quando montamos o primeiro negócio, o primeiro passo importante foi construir uma fábrica em Ituverava. Essa fábrica hoje é uma fábrica da UPL, mas nós temos como objetivo para o ano que vem iniciar o processo de uma fábrica do Brasil, de fabricação de especialidades químicas, mas também olhando já em 2027, 2028, tem uma fábrica de cróperotéticos inovadores. Hoje a DVA tem um processo de registros que tem mais de 100 registros em andamento, a equipe brasileira faz, e muitos desses são produtos inovadores que não tem no mercado. Produz com menos agressivo ao meio ambiente, menos toques, com menos resíduos. Então, temos sim, dois objetivos. Tem uma planta para especialidades químicas em 23, 24 e em 27, 28 tem uma fábrica de crop protection products. Rapaz, vocês não estão para brincadeira não, viu? Vocês viram aí na minha conversa também com a Natália, a Natália não dá cuidado. O povo bom de serviço que tem, esses brasileiros são donos do mundo, hein, rapaz? Bom, nós queremos ser importantes para o mundo, né? O time Brasil é um time bastante forte, nós temos pessoas muito boas, pessoas em todas as áreas. Então, hoje realmente o Brasil é um destaque para a DVA global. Ô Fernandinho, mas o Matias valoriza bastante esse trabalho e é muito bacana, porque a gente vem aqui numa empresa multinacional, presente no mundo inteiro, mas que tem, é uma empresa de dono, né? É uma empresa que tem gente no comando, né, Roberto? Sim, a DVA sempre olhou os funcionários como pessoas que fazem parte da companhia. Então, o Matias não é dono, o dono somos todos nós. Então, nós carregamos a companhia, nós fazemos a companhia, então, muito mais do que ser um dono só, somos vários donos. Então, o Matias deu essa liberdade, nossa senhora. A responsabilidade da DVA Brasil é sua, DVA Paraguai é sua, é sua. Então, todos nós somos um time, junto. Então, ele toca o piano principal, mas com certeza, você não sabe, pelo negócio somos todos nós. Então, você está muito animado aqui. Para a gente fechar a nossa prosa aqui, é o seguinte, o que o Brasil, você toma conta do Brasil inteiro ou ainda sobra algum pedaço de outro país para você tomar conta? Não, hoje é só o Brasil inteiro, que é um país muito grande, o país que tem muita oportunidade de negócio, então, nós somos só o Brasil, mas estamos muito ligados aos países que são partes, como parceiros, Paraguai, Argentina, Bolívia, que são vizinhos nossos que estão fazendo parte. A gente produz no Brasil o mesmo que eles produzam lá, então, a interação dos países é muito importante. Então, hoje, o meu time, hoje, é só o Brasil. Maravilha. Parabéns, viu, Fernandinho, pelo seu trabalho. Obrigado pela prosa, você é um caboclo da prateleira de cima, que é bom. Eu gosto de falar, isso é ao vivo mesmo, para mostrar para a gente que o Carlos Pelisséria, você realmente tinha razão, você falou, Fernandinho, é gente boa demais da conta e eu posso comprovar na prática que realmente é um ser humano da prateleira de cima. Escuta, mandando um abraço, então, manda um abraço de novo para aquela família bonita lá, como é que eles chamam lá, todo mundo, vai? Família, estou chegando no Brasil daqui a dois dias, muitas saudades. Flavinha, minha esposa, minha filha, Maria Clara, meu filho Henrique e todos os amigos que estão lá, meus familiares. Maravilha. Bom te ter aqui, Cardão. É isso aí, gente, foi uma delícia fazer essa cobertura aqui para vocês, eu falei com o Fernandinho, aqui já está acostumado, né, o Fernandinho Fernandes de Oliveira, ele é o Country Manager da DVA no Brasil e falou com exclusividade aqui no nosso programa Fala Carlão. É isso aí, continua acompanhando, tem muita conversa boa para vocês que não perdem nenhum nosso programa. Valeu, gente. Um forte abraço e a gente se vê por aí. Um forte abraço e a gente se vê por aí.